Pessoal, muito boa tarde. Aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, direto do plenário da Câmara dos Deputados Federais, para todo o Brasil. A sessão aqui, onde a gente mais uma vez tinha esperança de lutar, de brigar, para que a MP1000 fosse pautada e o auxílio emergencial pudesse voltar o valor de R$ 600, foi encerrada. Mais uma vez, o povo brasileiro é desprezado, é humilhado, é desmoralizado no momento em que mais precisam de nós, em que mais precisam da classe política brasileira. Vou fazer um resuminho aqui rápido do que aconteceu no dia de hoje. Eu estava inscrito para falar, para usar aqui a tribuna, inclusive fui chamado para usar a tribuna, para poder falar. Ocorre que eu fui chamado enquanto estava se discutindo a nomeação de membros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu não tinha absolutamente nada para falar sobre esse assunto, porque o meu compromisso é com você, o meu compromisso é com o povo brasileiro, o meu compromisso é com aqueles que estão sem renda, sem emprego, passando necessidade à espera de um auxílio emergencial digno para poder sobreviver a essa pandemia. Mas, infelizmente, essa matéria, mais uma vez, não foi pautada e hoje de uma maneira ainda mais grave, mais inescrupulosa do que foi na semana passada. Porque hoje não se admitiu sequer a discussão. A sessão começou, durou cerca de 30 minutos e assim que foi definido, que foi encerrada a votação para a nomeação dos nomes que vão compor o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a sessão foi, de uma forma ditatorial, encerrada. Sem que desse a oportunidade que nós, deputados, continuássemos a discussão ali da tribuna, que nós pudéssemos continuar o debate em defesa do povo brasileiro. Eu estava preparado para fazer o uso da palavra, para cobrar, para pressionar, no momento em que o assunto fossem as pautas do dia. E não nomeação de membro de CNJ, não. Porque eu estou aqui como representante do povo, para defender o povo. Eu tenho que estar aqui para falar a voz de vocês. Então, ninguém entendeu. A sessão durou 30 minutos aqui. Foi encerrada, repito, de uma forma ditatorial. As pessoas não foram ouvidas. Quem estava inscrito para usar a tribuna ali e defender o povo, não teve a oportunidade de falar. Infelizmente, a nossa democracia caminha para trás. Já há muito tempo que no Brasil o povo não é ouvido. Mas agora a situação está se agravando. Agora o povo não é ouvido e os representantes do povo também não são ouvidos. visto que a maioria dos deputados querem o auxílio em R$ 600 e mesmo assim a Câmara dos Deputados não pauta a matéria. Talvez seja necessário ter ali na presidência dessa casa, naquela cadeira, alguém vindo do povo, alguém que fale a voz do povo para que comecem a ser pautadas nessa casa matérias de interesse do povo. Está aqui, a sessão já encerrou. Estou mostrando aqui o plenário para vocês. Então está aí o plenário aí. Sessão encerrada, sem que nós tivéssemos a oportunidade de falar. Eu vou continuar lutando, brigando, batalhando. A gente está colhendo a assinatura também e já estamos quase no número necessário para pautar a MP número 1000. Quer saber se eu acredito que ela vai ser pautada? Não, eu não acredito mais. Infelizmente, está caminhando para que ela não seja pautada, que o auxílio fique no valor de 300 reais e que o povo brasileiro, mais uma vez, fique a ver navios. Eu estou encerrando aqui, vou participar de uma comissão da área de educação agora e volto ao vivo à noite com mais detalhes aqui para vocês, para explicar o que aconteceu com mais calma e, principalmente, para traçar junto com vocês quais serão os nossos próximos passos. Estamos juntos, que Deus nos abençoe e que a justiça seja feita.